Amigos, estamos iniciando mais uma aula de arquivologia. Hoje vamos falar sobre organização e administração de arquivos. Quando a gente fala em organização e administração de arquivos, isso tem íntima relação com gerenciamento da informação, também com gestão de documentos. Então, vamos falar sobre organização e administração de arquivos. Eu pergunto a vocês, quais são os requisitos necessários para uma boa organização e administração de arquivos? Suponhamos que eu seja contratado por uma determinada empresa para prestar consultoria em documentação na empresa X. Primeira coisa que eu devo saber em relação à empresa, existem vários pontos importantes. Agora, a partir de que ponto eu vou pensar em relação a conhecer melhor a documentação? Então, uma coisa muito importante é o apoio, obter apoio, apoio, em nível o quê? Superior na escala hierárquica da empresa. Apoio em nível, Apoio em nível superior, superior na escala hierárquica da instituição, da empresa. Quem vai coordenar? Sob a coordenação de quem? Coordenação de um profissional da área documental, de um profissional formado em arquivologia, então, de um arquivista. Então, um dos requisitos para uma boa organização e administração de arquivos é o apoio a nível superior na escala hierárquica da empresa sob a coordenação de um arquivista. O que é isso? Por exemplo, se eu necessitar, eu fui contratado para organizar a documentação de uma empresa de grande porte, uma empresa de grande porte, uma empresa prestadora de serviços, por exemplo, eu vou precisar de recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos físicos, e para que eu consiga as coisas com mais facilidade, é importante o quê? Que haja respaldo por parte de uma diretoria importante ou da própria presidência da empresa, para que eu consiga o que eu consiga com mais facilidade, o que eu necessitar de forma mais rápida, está certo? Então, daí a importância desse apoio a nível superior na escala hierárquica da empresa. É importante que realmente a diretoria influente ou a presidência apoie tudo aquilo que for necessário para que nós consigamos organizar a documentação de maneira ágil, rápida. Continuando, além desse apoio em nível superior na escala hierárquica, um dos requisitos para uma boa organização e administração de arquivos, qual é? Possuir, ter espírito de equipe. Espírito, espírito de equipe. Espírito de equipe. Quando eu digo espírito de equipe, refiro-me às pessoas, uma ajudar a outra. Quer dizer, então, é o que a gente chama, é a participação, é uma gestão participativa, é uma interação grande. Na verdade, um vai complementar, pode ajudar complementando o trabalho do outro, auxiliando o trabalho do outro, ou seja, é uma gestão participativa. Isso é fundamental para que o trabalho flui com mais soridez, flui de forma mais eficiente. Vamos lá, continuando. Além do apoio em nível superior na escala hierárquica da empresa, deixe-me apagar, e também do espírito participativo, espírito em equipe, também é importante o quê? Treinar pessoal, capacitar pessoal, treinar de forma adequada as pessoas. Então, pessoal, pessoal treinado, podem anotar, pessoal treinado, de forma, pessoal treinado, de forma adequada. Pessoal treinado, de forma adequada. Pessoal treinado, de forma adequada. O que é isso, Valentini? Pessoal treinado de forma adequada, é nada mais é do que capacitar os recursos humanos para que a organização e a gestão da documentação em determinada instituição seja feita de forma eficiente e que depois, vamos supor, eu e a minha equipe, nós conseguimos organizar a documentação em determinada instituição, vamos embora, depois de um certo tempo, e quem lá estiver, deve dar manutenção àquilo que foi feito e até procurar melhorar da melhor maneira possível. Então, pessoal treinado, de forma adequada, também é um dos requisitos para uma boa organização e administração de arquivo. E, além disso, espaço e layout, espaço e layout, compatíveis, compatíveis com o acervo, compatíveis com o acervo. Espaço e layout compatíveis com o acervo. é um dos requisitos para uma boa organização e administração de arquivos. Para que eu possa organizar melhor a documentação existente no meu organismo, na minha instituição, eu preciso o quê? Preciso me planejar de forma adequada e organizar a documentação no espaço adequado. Se eu tenho um volume pequeno em determinado setor, eu não vou precisar de um espaço tão grande. mas se eu tenho um volume grande de documentos, por exemplo, em recursos humanos, no setor de pessoal de uma determinada instituição, e o volume é considerável, eu vou precisar de um espaço maior. Daí, o layout, o espaço e layout seriam importantes e serem compatíveis com o acervo. Também não preciso de um acervo, perdão, também não preciso de um espaço grande se o acervo do meu setor for pequeno, e vice-versa. Eu não vou ter condições, num espaço pequeno, de organizar uma documentação volumosa. Beleza? Então, já sabe, requisitos para uma boa organização e administração de arquivos, é o apoio em nível superior na escala hierárquica da instituição, da empresa, é possuir espírito de equipe, treinar pessoal de forma adequada, utilizar espaço e layout compatíveis com o acervo, e para finalizar, métodos, métodos e sistemas, métodos e sistemas eficazes, eficazes de arquivamento, arquivamento. Então, métodos e sistemas eficazes, métodos e sistemas eficazes de arquivamento, para que, quando alguém necessitar, a informação seja recuperada o mais rápido possível, a fim de facilitar o quê? O acesso. O que é acesso mesmo? Vocês viram no primeiro encontro, nosso, Conceito Fundamental de Parte 1, o que é o acesso, galera? Acesso é o quê? São as possibilidades de consulta, que vão variar em função de cláusulas restritivas. Vocês já aprenderam isso. Então, esses são os requisitos para uma boa organização e administração de arquivos. Vamos apagar o quadro e continuar a nossa aulinha de arquivologia. Vamos lá. Quando nós falamos, quando nós falamos em relação aos passos, quais são os passos para se organizar e administrar arquivos? Quais são os passos para se organizar e administrar arquivos? São quatro. O levantamento de dados, análise dos dados coletados, coletados, o planejamento e a execução ou implantação e o acompanhamento. Então, às vezes, cai em prova exatamente isso. São passos para se organizar e administrar os arquivos. Já sabe, levantamento de dados, o levantamento da produção documental, não importa, análise dos dados coletados, o planejamento e a execução ou implantação e acompanhamento. Falando rapidamente, depois eu vou falar sobre cada um deles, mas falando rapidamente, levantamento de dados. Como é que nós podemos levantar dados? Eu cheguei na instituição, não sei nada sobre a documentação existente, não sei nada sobre a própria instituição. Então, eu posso levantar dados, coletar dados através de o quê? De questionários. Questionários. As pessoas gostam de responder a questionários? O que vocês acham? As pessoas gostam? Não. Não gostam de responder a questionários. Um questionário, ele deve ser o quê? Simples, objetivo, priorizar as questões, os assuntos mais importantes. Por quê? Porque, senão, ninguém vai responder de forma adequada. Você vê um questionário grande, o cara já desanima, aí responde qualquer coisa, e, às vezes, nem responde, responde de má vontade, coloca qualquer coisa para acabar logo. Então, o ideal é que o questionário seja simples, objetivo, que seja, não seja muito grande. Eu, às vezes, fico admirado, quando eu ministro um treinamento, ou quando eu mesmo estou participando de determinado curso pela minha empresa, como aluno, e, às vezes, os professores passam uma folhinha na última aula, no último dia do treinamento, para ser avaliado, não só o professor, como a infraestrutura, o material que foi utilizado, e as pessoas que têm a oportunidade de sugerir algo para que melhore determinado curso, às vezes, não gosta, fica reclamando, quer responder qualquer coisa, é a oportunidade que a pessoa tem para sugerir melhorias em determinado treinamento, em determinado curso. Vocês imaginem, então, um questionário para se avaliar a documentação de uma instituição. Deve ser feito de forma objetiva, criativa, priorizando os assuntos mais importantes, as questões mais inerentes, mais relevantes da instituição. Está certo? observações. E observações? O que são as observações? As observações, pessoal, é o que nós chamamos, pesquisa, podemos chamar de pesquisa de campo. Podemos chamar as observações de pesquisa de campo. Eu me lembro que, na época que eu estava estudando arquivologia, já tem um tempo, claro, eu fiz, a minha monografia foi sobre toda a documentação existente na editora forense. forense. Então, eu fui na editora forense, pedi autorização para ir de setor em setor na editora forense, aquela editora de livros jurídicos, e aí, gentilmente, na época, uma das donas de editora me concedeu autorização para que eu elaborasse a minha monografia. eu ia de setor em setor, então, eu chegava em determinado setor, olhar, só de olhar, de observar, eu já percebia se o volume documental era grande ou não, se o documento estava em bom estado físico, bem conservado ou não, se, numa conversa com as pessoas, se as pessoas estavam ou não capacitadas para cuidar da documentação, o método de arquivamento utilizado, a climação e a temperatura se são, se eram ou não adequadas, tudo isso só no olhômetro, é a observação. Então, eu considero, eu considero a observação, você está vendo, ninguém está te contando, ninguém está colocando, não, você viu, você constatou de fato o que está acontecendo com a documentação, o tipo de documentação, o suporte documental, tudo isso você está vendo, você chega no local, você vê se só tem papel, se tem fotografia, se tem desenho, se tem gravura, daí, as observações são, eu considero, no meu entendimento, a melhor forma, isso no meu entendimento, a melhor forma de você levantar dados em relação à documentação. Porque questionário, você vai levantar dados, mas sempre fica aquela interrogação, será que o cara respondeu direito? Será que respondeu corretamente, de forma adequada, ou colocou qualquer coisa para ficar livre logo? Está certo? Entrevistas. As pessoas gostam de dar entrevistas? Gostam ou não? O que vocês acham? Por incrível que pareça, na época que eu prestava consultoria, e eu ia conversar com alguém ligado à área documental, as pessoas gostavam, ficavam, se sentiam motivadas, estimuladas para conceder entrevistas e para falar sobre a documentação que ela cuidava. Interessante, por quê? Ah, vem alguém de fora, às vezes alguém de renome, então é a oportunidade que aquela pessoa tem de aparecer e até de propor melhorias, sugerir algo em relação à documentação. Então, por incrível que pareça, as entrevistas, elas eram bem acolhidas, aceitas e as pessoas gostavam de dar entrevistas. Então, formas de se levantar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos, nós do Lá Concursos preparamos um super projeto pedagógico super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018, um curso específico focado que eu tenho certeza, certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova da Prefeitura de Extrema. Gente, atenção, nosso curso ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, nós temos muito mais aulas do que essas aulas demonstrativas que nós disponibilizamos no YouTube, temos o nosso projeto pedagógico que é o Personal Coach, Personal significa pessoal e Coach significa treinador, se você cumprir as nossas metas de estudos, tenho certeza que você vai ficar super competitivo, tá bom, meus amigos, amigas, espero você, ah, já ia esquecendo, você quer esse material de apoio aí do professor, então clique aqui embaixo, tem um link, aproveita, se inscreva, dá um likezinho aí no nosso vídeo, faça um comentáriozinho, clica aqui embaixo e faça o download gratuitamente, a única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos, espero vocês, um forte abraço, fui, tchau. e aí e aí